Daniel Ratano Salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai participar do sistema de batalha do Ravendal Mas antes, algumas informações O level mínimo para entrar na arena é do 15 Tem como entrar em dupla ou trio E somente o líder do grupo pode começar a procurar a partida, digamos assim Para a gente fazer a arena, nós temos aqui agora um pouco diferente Mas nem tanto Ali com seu machadão na mão, com o peitão para fora O menino de Eu vim aqui para mostrar o peso do meu machado E mostrar quem é que manda Porque antigamente o cara chegava e só olha o peso desse machado Hum, é pesado e beleza, todo reino é seu, toma No meio com sua espadinha cutucando para baixo Mas não tão fraco Com seu escudão, Luiz Salve, vim proteger a honra da staff Que boa Logo mais, toda de roxo Pagando de assassina Menina Nix Nossa Olha como ela vem Olha, olha Tem que fazer o desfile Não é nem... Oi pessoal, não é desfile Olha como eu mancho Então vamos lá, vamos ver quem que é o melhor na arena Luiz e eu contra o Di e a Nix Round 1 O que ganha geralmente? Ai, eu vou afiar o dedo no cu dele Que isso? Caramba Isso é ful medieval mesmo, pô Eu vi o cara fazendo isso com o cachorro que mordeu a perna do cara lá e soltou na hora Vai que tá dando bom Vai Ah, ela tá regando, tá regando Ih, plantou ali o ar Plantou um negócio também Como é que quebra essa bandeira maldita aqui? Que bensassa a bandeirola dele Vai, 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 vai Nossa, Luiz do céu Que bolsa, meu Vai, vai, vai que eu tô morrendo Eu consigo, o bicho corre mais Ah, não é possível que você tá morrendo Bate nela, Luiz Luiz Minha vida, cara Não, volta, volta, Nix Volta na bandeira, volta na bandeira Ah, não vale Corta essa bandeira Vai lá, vai bater nele O bicho corre demais Ah, ele botou a bandeira também Plantou a bandeira no chão Plantou uma de alta no chão Vou me sacrificar pelo bem maior Fica, fica, fica Foi, foi Ah, não, achei que era... Ah, não Agora... Ah, não, sai daí Agora eu não tenho bandeira Agora vai ser... Ah, vai ser lento Ih, eu garrei no pau aqui Tô sem mana, cara Não posso soltar Ih, eu soltei uma piramboia aí Ganhei, ganhei na pronta Sai Sai Cara, ele é muito rápido, cara Joga a cola no pé Dois trouxas Acho que a gente tá sendo caidado muito forte Olha lá Esses carritos no chão aqui, no caminho Já sei Ah, não vai dar Vai, vai Vai pra um lado e eu vou pro outro Aqui, ó Vai lá, você quer ser assim Vai, vai, vai Aí, ó Pegou Ficou lento Agora tá lento, tá lento, tá lento Putz, é que ele me trapa Nada, daqui a pouco eu dou outro na cabeça dele Sai Não tem o mano pra fazer mais nada Não tinha pressa adição Deixa o chave, deixa o chave, Deus me abençoe Cara, faz uma oração Vou, vou, assim que, daqui a sete segundos eu taca a pedra ninho Eu vou esperando aí Não deixa ele ficar na bandeira Que bandeira? Olha a pedrada Olha a pedra Pronto, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Mana, 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 mana Ah, boa Ah, meu Deus, velho Oh, eu fui a que mais bateu, hein Não, o chumbrelio foi a que mais bateu Pô, mas ele não parou Não parou Ele bateu no início Ah, ele funciona, tem smart diagonal aqui, ó Você aberta os dois, ele vai Pega esse safado Não é mole pra ele não Isso Não vai fugir não, olha lá Isso Taca ele pau nesse farrinho mais Nossa, vamo lá outra Tô aprendendo, tô aprendendo, tô aprendendo Tô clicando em tudo Nossa, não tá dando certo não, hein Aperta R também, aperta R também R7, R8, R9, R30, R40 Caramba, ele fica só mocosado Nossa, tá dando não, hein Até que a pouco tem bandeira, peraí Mas eu fui, tá caminhando bem aqui Ó Virando o Júlio, virando o Júlio rápido Eu tentei dar um slow, né, me pegou O problema é que ele fica correndo Esse é um problema? Esse é um problema Pra mim é Jogou, jogou? Peraí que vai ter uma bandeirinha pra você Eu tô Peraí, peraí Volta no Luiz, volta no Luiz Pra bandeira, volta no Luiz Ai meu Deus do céu Abençoa ela, Júlio Você não tem life não? Não Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ajuda minha irmã Ajuda minha irmã Caramba Ai meu Deus Se ela tá minha filha de Deus, ajuda Agora já era disso Corre, corre, corre Não, cara, você tem o Júlio, peraí Vai, vai Volta que sou safado Pega, tem slow, tem slow Vamos lá, não vai, eu também tenho Você imana aí, peguei Não, 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 safado Safado, safado Tô de boa, tô suave, tô suave O que não tá batendo, só batendo a própria coisa Só é Eu não tô conseguindo, é atacar mesmo Olha lá Na real eu tenho todas as magias, tô tacando de tudo Não sai da bandeira Não sai da bandeira Mas você tá vendo ele? Tá, fica com o modo tele-espectador Aí ó Morri Aí ó Respeito paladino É assim que eu vou morrer se eu não matar Vambora Marca, foca, bora Vai, vai Primeiro o Júlio Ah tá, eu, isso, foca aí Primeiro o Luiz Quem você tá focado aí, Luiz? Dá o papo, Luiz Aí Vai tomar um café, Júlio Pode deixar que a gente luta aqui Não, fica à vontade aí Tô apertando tudo aqui, ó É o Tom Jones teclado Putz, o Luiz é muito forte Acho que foca no... Não, 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 esquece, eu esquece Eu não tenho nada a ver, não tenho nada a ver com a situação Ó, ele tá dando body block aqui, ó Body block aqui, ó Vai lá, pega ele por trás, pega ele por trás Na boa intenção, na boa intenção, na boa vontade Sabe aí, Luiz Bate nela, bate nela, bate nela Não, o Luiz tá com... O Di tá quase morrendo aqui, ó Foco na vida Não, meu Di, Di Se cura Tá curando, tá curando, tá curando Ih, rapaz, agora Tá muito cheio Peraí que eu tô enchendo life aqui Ó, Luiz, o Luiz vindo atrás de mim, ó Ele tá achando que eu não tô ligado Ih, rapaz Che colou no chão Passei no chiclete, sabe Acabou a minha mano Não, não, esquece eu Tô sem mana Não, eu sou o cameraman Eu sou o cameraman, gente Não, não, não Cameraman, não vale Ô, o Luiz tava com menos vida, hein Não, não, não Eu sou estagiário, eu sou estagiário, gente Tem nada a ver Toma aí, ó Nossa, sério O que é isso? O que vier, tá Eu tô carcando poison Tá mais pertinho Tá lá atrás, nada a ver com isso Acabando comigo E outra coisa aqui A gente tá com classe Que não tem porta-cura Faz uma diferença danada também Nossa, sério Nossa Opa, acabou 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 Acabou, acabou Tendo em vista Que foi uma melhor de três Eu acho que realmente É isso Medalha e participação Isso pra todo mundo Todo mundo no mesmo altar No mesmo altar Não pode Você ganhou Você vai ser abençoado Aí uma coisa que vale a pena comentar no vídeo É que existe alguns arquétipos como o Witchcraft Que ele tem magia que diminui a cura Essas coisas todas Então tem hora que as builds vão ser voltadas Por exemplo, igual nesse aqui Eu tinha cura e o Di tinha cura Pra ser uma coisa bem balanceada Às vezes um DPS ele vai ter uma skill ali de cortar cura Então a arena vai ser algo bem estratégico assim Em questão das builds E é isso A gente vai ficando por aqui Deixa nos comentários o que você achou Não se esqueça que na descrição Tá o link de tudo que você precisa saber Aqui embaixo tá subindo o nome de todo mundo Que tem ajudado o canal se tornando membro Torne-se membro E tem o seu nome subindo aqui também Mas Se você não consegue se tornar membro Não tem problema Deixa o seu like E não se inscreva de se esquecer Que já ajuda pra caramba Tudo de bom para a sua família E pra você em exclusivo Que ainda não participou da batalha na arena Desejo que vá tomar no olho do seu Um forte abraço Tchau